100 mil inscritos, vocês não sabem o quanto isso é importante para pessoas que produzem vídeo Vocês não sabem o quanto isso é importante para pessoas que dedicam sua vida a produzir conteúdo E sempre ficar torcendo para que todo mundo goste Muito obrigado você aí e muito obrigado todo mundo que vem me ajudando a caminhar nessa jornada Sabe, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de relembrar das coisas, contar histórias e tudo mais Mas não só de games, mas de tudo na vida, sabe por quê? Porque relembrar é viver E então, em homenagem a isso, eu montei um trecho com algumas de muitas coisas marcantes da minha vida Coisas nostálgicas mesmo E eu espero que vocês gostem e vejam até o final Aí vamos assoprar as velhinhas Música 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 Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro